E aí nação rubro negra, mais um Atlético no Responde iniciando aqui E se você não sabia que ia ter Atlético no Responde, fica ligeiro lá na página Porque é lá que eu posto pra mandar as perguntas Olha aí, ó Que é bonito Esse banner aqui foi o Gustavo Dizner que fez Dizner, será que fala assim? Bom, não sei, o Gustavo fez E quem quiser trampo aí de banner, esses negócios aí que gráfica costuma fazer Vou deixar o contato dele na descrição, então Só ir lá, fala que o Vida do Atleticano indicou aí E eu não sei se vai ter desconto, mas fala que o Vida do Atleticano te indicou E é nóis Valeu, Gustavo Então vamos aqui pra primeira pergunta aqui, né William Souza perguntou Se você fosse presidente por um dia no Atlético Você faria o que pra torcida rubro negra ficar alegre? Eu liberava a cerveja Foda-se as leis É cevada, é breja e é nóis Todo mundo louco Julio Henrique Cardoso perguntou Escolha uma O time de 2001 pra jogar esse ano Ou o Atlético na Libertadores Atlético na Libertadores Com esses canelas secas mesmo Mas ia ganhar ainda, porque aqui é Atlético, porra Johnny Santos perguntou Me tiram uma dúvida O que é mais fácil? O Ibis Futebol Clube ganhar 5 jogos seguidos Ou o Coxa Líder ficar entre os 15 melhores no final do Brasileiro? Cara, é mais provável o Ibis ganhar 5 jogos seguidos Eu acho que até comentaram ali É meio impossível acontecer 2 milagres, né Mas eu acho que esse milagre de 5 jogos seguidos Eu acho que é mais fácil acontecer Vinicius Henrique perguntou Paraná ou Curitiba? Qual dos dois clubes pode um dia ser maior que o Londrina? Nenhum dos dois O Londrina é gigante Felipe perguntou Pra que esse tamanho de pergunta? Deu até um desânimo pra ver agora Mas vamo lá O que você acha da final da primeira liga? Um jogo fácil, médio ou difícil? Na sua opinião Você não acha que o Atlético poderia negociar com o Fluminense Para a final ser na baixada? Mas com a renda dividida, meia a meia? Porque certeza se a final for aqui, a baixada vai lutar agora Se for em outro lugar, sem ser, no Rio de Janeiro Duvido, lutar, mas tá bom Bom, eu acho que vai ser um jogo difícil pra caramba Mas eu acho que tá 50% pra cada lado E é só fazer o básico Que mais ganha E sobre mandar o jogo aqui na arena, eu acho difícil Muito difícil eles aceitarem Ainda mais que aqui não tem muito torcedor do Rio de Janeiro Então pra eles ia ser um tiro no pé Já que o mando é deles Então acho que seria meio que impossível E sendo um campeonato novo ou não, é uma final Então seja onde for, a torcida rubro-negra com certeza vai estar lá representando Jaqueline Azevedo perguntou Na sua opinião, quem foi o melhor jogador e o pior jogador que já passaram pelo cap? Não vale falar do Paulo Bar, seja criativo Mas criativo, o Paulo Bar foi o melhor Tá bom, mentira Paulo Bar é só o deus do futebol, não pode ser considerado nessa enquete Na minha opinião, o melhor jogador de toda a história do Atlético foi o Cicupira É o maior artilheiro do Atlético Tá pra nascer ainda quem vai superar o Cicupira Então pra mim ele foi o melhor jogador da história do Atlético Quem discordar, discordou e... Não pode discordar, cara Ele foi o melhor jogador do Atlético Agora a pior lista é bem grande Ah, teve bastante jogador, eu não vou saber listar Eu até me sentiria um pouco infeliz em deixar alguns de fora Então é melhor não citar o nome dos piores jogadores que já passaram pelo Atlético Karim perguntou Por que você dorme de meia? Por que você não se junta com as jantares? Quando eu ir pra molecada da Escolinha Furacão de Uberaba Apesar até adora Um salve pra molecada aí da Escolinha de Uberaba É... já fiquei sabendo onde é que vocês acompanham aí Então muito obrigado por acompanhar E é nóis, tamo junto E eu não durmo de meia, isso deu uma calúnia Eu só tirei apenas uma foto e porventura eu estava de meia Mas eu tirei a foto e eu estava acordado, eu não estava dormindo Então eu não durmo de meia E se eu durmo também, foda-se Yuri Silva perguntou Como escreve em algarismos romanos o número de vitórias internacionais do coxa? Bom, eu tentei procurar na internet como que era o zero em número romano e eu não encontrei Então vale pro mesmo das vitórias do coxa fora do Brasil Luiz Henrique Moreira perguntou Você tem esperança do Atlético ter algum título nacional ou internacional esse ano? E vencer o Atlétipas? Tem, né? Tô torcedor do Atlético, o que mais tem é esperança É isso que nos move, né? É esperança, a vontade de vencer Se cada vez que o Milo diz que o Atlético ganhasse uma moeda Eu estaria milionário Trilionário Estaria muito rico Jean Bortoloso perguntou O Atlético 2001 é campeão, mas qual jogava mais? 2001 ou 2004? Então eu acho que o time 2004 jogava mais Posso estar meio equivocado, né? Porque eu não lembro muito bem, mas eu acho que sim Tamara perguntou Na sua opinião, o que o Palo Altooli e a equipe devem fazer para motivar os jogadores para jogarem com raça e amor ao time? Quem desse elenco deveria ser capitão por quê? Eu acho que tem que atrasar o salário dessa equipe toda Para eles darem um pouco mais valor pelo que eles recebem E eu acho que o Paulo André tinha que ser capitão porque... Porque sim Guilherme Patrício perguntou Você acha que a pressão feita pela torcida antes da partida contra o Flamengo Motivou o elenco para voltar a vencer? De alguma forma, se não serviu para motivar eles, com certeza foi para acordar eles Porque eles estavam perdidos, estavam dormindo Então esse protesto que a torcida fez, de alguma forma, serviu para acordar eles Todo mês está caindo o dinheiro na conta Então tem que honrar um pouquinho mais Se não honrem a camisa, pelo menos honrem o dinheiro que vocês ganham Ou jogam por amor ou jogam por terror Ica Ramos perguntou Você acha que o Atlético tem chance de ser campeão da Copa do Brasil? Acho Matheus de Souza perguntou O que você acha melhor para o Atlético? Sul-Americano ou Copa do Brasil? Copa do Brasil Felipe perguntou Se o Everton fosse para outro clube, quem será o capitão do time? Paulo André Tony perguntou Em quantos jogos do Furacão você já foi? Bastante, hein? Desde 2011 sem parar, quantos jogos será que foi? Um dia eu acho que vou contar, só para ver quantos jogos já foi Luiz Thiago perguntou Você pretende ir nos jogos fora do Paraná acompanhar o Furacão? Pretendo Só vai faltar um pouquinho de grana, né? Não é dar um jeito Alifer Godoy perguntou E aí Fernando, quanto tempo você acha que o Coxa vai ser campeão mundial? Giovani perguntou Você acha que com esse time vamos acabar em que colocação do Brasileiro? Com esse time, na teórica, tem um G4, dá para pegar Quarto, terceiro lugar, dá para pegar Mas, na prática, com esse elenco, do jeito que está Décimo primeiro João Lobato perguntou Vai rolar vídeo na final? Com certeza, nem que eu precise vender meu rim Eu vou para a final Vinícius perguntou Pensou em algo caso o Cap seja campeão da primeira liga? Será que é promessa? Bom, se for eu não pensei em nada não Então, se alguém tiver alguma ideia, coloca nos comentários aí Vai que eu resolva fazer alguma coisa, né? Bernardo perguntou Me deu uma explicação para o Pablo ter errado aqueles dois gols contra o Flamerda Humildade O garoto é humilde Já viu que estávamos ganhando e falando Ah, não vamos humilhar, né? E deixou quieto O garoto é humilde Mas se fosse atletivo, eu ia queimar teu carro, seu filho da... Lona Gabriele perguntou Qual a sua opinião sobre o time do Atlético nos últimos jogos? Não sou capaz de opinar Thaís perguntou Escale o time que vai ganhar do Ful na final da primeira liga Eu iria para a final com o Everton Eduardo Paulo André Thiago Helena Se o Pará não fazer a mesma merda que fez contra o Flamengo Pará Otávio Jadson Vinícius Marcos Guilherme Olha só Quem diria eu escalando o Marcos Guilherme André Lima E Walter Eu acho que nas limitações que temos Essa é a melhor escalação Lucas Oliveira perguntou Dois times que você nunca torceria O Coxa e o Coritiba Sandra Henrique perguntou Quem do elenco você acha que deveria sair do clube? Eu acho que seria mais fácil você perguntar Quem não deveria sair do clube? Porque tá foda E o vídeo vai chegando ao fim Então... Acabou Acabou o vídeo Chegando ao fim, acabou E se você quer participar do próximo Atlético e não responde Já fica ligeiro Que provavelmente semana que vem E meia de semana não terá jogo Então provavelmente pode sair mais um Não sei Depende da minha preguiça Mas vamos dar umas variadas nas perguntas Porque tá vindo muita pergunta igual E é meio complicado Você ficar respondendo toda pergunta igual Que foi respondido no vídeo anterior Então vamos dar uma variada Informação Muita gente pergunta sobre formação Então também dê uma olhada nas perguntas que já foram feitas Pra ver se não é uma pergunta igual Com palavras diferentes Firmeu? Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Clica aqui na minha cara Pra se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E meu Twitter aqui E também meu Snapchat Dá uma seguida lá Às vezes eu posto algumas coisas engraçadas E mulheres acima de 18 anos Podem mandar nude É só você seguir lá Se inscrever aqui no canal Clicar em gostei E... Mais um vídeo vai terminando E o coach ainda não ganhou fora do Brasil Saudações, cubro negros E o coach ainda não ganhou fora do Brasil